Dia 11 Olá, muito bom dia pra você, hoje é quarta-feira, dia 8 de novembro, notícias da manhã está começando aqui na TV Ponta Negra e preste atenção, veja os seguintes destaques do programa de hoje Adolescente de 17 anos é assassinado na Praia do Meio Governo anuncia calendário de pagamento para tentar evitar greve na polícia Garis suspendem coleta de lixo em Natal em protesto contra os salários atrasados Ítalo Amorim, bom dia Bom dia, Análison Pois é, a decisão dos garis fez com que a coleta na região norte da cidade, na zona norte, seja suspensa Não tem lixo sendo recolhido, não Daqui a pouco eu trago os detalhes dessa paralisação aqui no Notícias da Manhã E servidores do Detran paralisam atividades a partir desta sexta-feira Ônibus pega fogo, estacionado exatamente em garagens, às margens da BR-427 em Caicó Tem esporte, ABC perde de 2 a 0 para o América de Minas Gerais Você vai ver também uma reportagem sobre os perigos para a nossa saúde dos alimentos com agrotóxicos Tudo isso e muito mais a partir de agora no Notícias da Manhã Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau